Tá mais liso? Caralho 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 Cachace E aí 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 Ah, não. 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 Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. 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 Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah Mano, que esta é essa? 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 Mano... Mano, eu quero ver... Perão vida ainda... Mano... Mano, que jogo é esse velho? Mas... Ah Canagem Oh parece que ta lendário velho Oh não Ok 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 E aí Pelo amor de Deus E aí Pelo amor de Deus 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 Pelo amor de Deus